A partir de agora, para todos vocês, de Floriano Piauí para todo o Brasil, Roberto Ibanda, a máquina do sucesso e o amor real na área. Cadê o griginho dessa galera? Te quero tanto, baby, desde o primeiro dia que te vi. Essa é a sua pensamento do amor que me surgiu. Te quero tanto, baby, desde o primeiro dia que te vi. Essa é a sua pensamento do amor que me surgiu. Te convidei pra lugar de sentir onde tudo aconteceu. O destino está traçado, entre nós o amor nasceu. Seu perfume me conquista, o desejo é forte demais. Quando eu sou de sanchão, não sobra o tanto telefone, não me satisfaz. Quero te dizer, te amo e nunca é tarde para amar. Quando eu chego ali em casa, vou te dar muito carinho, muito beijo e muito amor. Quando a gente se encontra, tudo se torna real. Foi amor a primeira vez, nosso amor, nosso amor é real, nosso amor é real, nosso amor é real. Pode ser pra todos que te amam, que te quero, sem você eu não consigo viver. Às vezes eu choro, vengo triste, sem vocês não dá na vida, não me importa mais. Viajo no horizonte, bem distante, procurando alguém, e se alguém é você. Sinto a sua falta e a saudade é demais, sinto a sua falta e a saudade é demais. Oh meu amor, vou sempre a tosse, que te amam e nosso amor é real. E a galera que tá feliz, joga a mãozinha pra cima, na palma, na mão. Obrigado pelo carinho! Seu perfume me conquista, o desejo é forte demais. Quando eu só choro, tanto sofro, tanto telefone não me satisfaz. Quero te dizer, te amo e nunca é tarde para amar. Quando eu chegar em casa, vou te dar muito carinho, muito beijo e muito amor. Quando a gente se encontra, tudo se torna real. Foi amor a primeira vista, nosso amor, nosso amor é real. É o seguinte galera, essa é uma noite muito especial, pra gente e pra todos vocês, é isso? Estamos gravando nosso primeiro DVD ao vivo, e vamos fazer dessa noite, uma noite inesquecível, é isso? E eu quero ouvir bem forte, quem curte, Roberto e Banda, dá um gritinho aí! Tá bonito! Agora a galera joga a mãozinha pra cima, bate na palma, na mão, tchau! Agora canta o amor real, que é sucesso em todo o Brasil, assim ó! Nosso amor ele é real, 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 é Roberto e Banda! Nosso amor ele é real, 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 é Roberto e Banda! Nosso amor Nosso amor Valeu! Eu roubei de banho, meu filho E quem gostou dá um gritinho! Valeu, galera! Obrigada pelo carinho!